Eu quero falar, mostrar e provar de uma maneira bem objetiva como uma pessoa que não tem conhecimento de língua inglesa fica atrasada e ausente de muitas informações importantes e interessantes e inúmeras curiosidades. Eu vou tentar fazer de forma bem objetiva. Eu posso te dar inúmeros, N exemplos, tá? Quer ver? Olha isso aqui. Olha essa imagem. O que você vê com essa imagem? Por que eu estou te mostrando essa imagem? Eu quero te falar sobre o placebo button fenômeno. Isso em português, você pode pesquisar, você nem vai achar isso no Brasil. Isso seria o fenômeno do botão de placebo. Eu estou traduzindo aqui, mas tem tanta coisa que você fica para trás quando você não sabe inglês. Isso nem existe. Você pode jogar isso aí no Google, que você não vai achar nenhum artigo aqui no Brasil. Mas o que é o placebo button fenômeno? Que, traduzindo, seria o fenômeno botão de placebo. Nessa imagem, olha isso, gente. O que você vê? Você vê um botão de pedestre, né? Para você atravessar no cruzamento, na rua, na avenida, na rua. Esse fenômeno, ele faz com que a pessoa tenha uma sensação de controle. Por exemplo, esse botão, você sabia que ele não tem funcionalidade nenhuma? Nenhum tipo de funcionamento? Não opera. Ah, se eu apertar, o controle da sinalização de todo o sistema vai indicar, ou acionar, ou informar que tem pedestre querendo atravessar. Mentira. Esse botão é para aliviar seu alívio de estresse no momento de você atravessar. O faro vai ter que fechar para os veículos para me atravessar. Esse botão não tem funcionalidade nenhuma. Nem uma. Esse botão não tem funcionalidade nenhuma. Te dá uma falsa sensação de controle quando você aperta. Existem outros exemplos relacionados a isso. Como o placebo button fenômeno. E esse botão, ele é inoperante, tá? Ele não vai contribuir para acelerar o fechamento do farol dos veículos. E acelerar o processo para a abertura do farol dos pedestres para você atravessar. Não. Isso só te dá uma falsa sensação de controle de algo. Isso é para te dar uma falsa sensação de controle de algo. Bom, eu vou deixar esse vídeo curtinho. Eu vou criar outros vídeos para te dar mais exemplos. Como a falta do conhecimento de inglês vai te impedir de buscar pesquisas, informações preciosíssimas e outros conhecimentos similares a esse. Ok? E até a próxima.